Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar um ciquilho de leite condensado que fica uma delícia, derrete na boca, tem aquele saborzinho de bolachinha de goma que a gente comia na infância que é uma delícia. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, isso me ajuda muito com a divulgação do canal, não esquece de compartilhar, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para você receber em primeira mão todas as receitinhas, assim que a gente postar, você será notificado. Deixe o seu comentário e simbora preparar esses biscoitinhos de maizena delicioso que derrete na boca? Simbora! Então gente, hoje vamos preparar biscoitinhos de ciquilho que derrete na boca com apenas três ingredientes. Aqui no bol vou acrescentar 300 gramas de amido de milho, que equivale a três xícaras mais ou menos de 200 ml. Então vou colocar aqui, pode ser que precise gente, de mais um pouquinho ou um pouquinho a menos, tá? Aí você reserva um pouquinho de amido de milho, ó, eu vou deixar um pouquinho fora aqui, só para a gente ver o ponto, tá? Ó, aí eu vou acrescentar quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vou colocar meia latinha de leite condensado. E vou misturar agora, tá? Vou começar misturando aqui com a colher, mas depois a gente vai misturar com as mãos para incorporar aqui, para misturar todos os ingredientes. Vamos misturar até fazer uma massinha bem homogênea. Olha, gente, terminei aqui de misturar. Ó, tá vendo? gente, eu acabei não acrescentando o restinho aqui, ó, então sobrou um pouquinho, tá? Das três xícaras. Olha como tá essa massinha, bem misturadinha, ó. Olha como que fica, gente, ó. Olha, gente, minha massa tá pronta. Tem aqui uma assadeira, untei com manteiga e farinha de trigo. E agora eu vou fazer pequenas bolinhas aqui, ó. Faz a bolinha e dá uma apertadinha. Se você for fazer para vender, use luva, tá, gente? Tudo direitinho. Como eu tô fazendo para o consumo aqui de casa, então tô fazendo assim, com as mãos mesmo, tá? Ó, dessa forma aqui, ó. Você vai... Faz uma bolinha e dá uma apertadinha. Tá? Faz assim. Vou fazer com toda a massa. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente, terminei de modelar os biscoitinhos aqui, ó. Agora eu vou usar um gafinho só para dar um detalhezinho aqui no biscoitinho, ó. Dá uma apertadinha bem de leve, tá? Em cima de cada um. Vamos levar para assar forno pré-aquecido por dez minutinhos. Vamos assar a 180 graus. Quando você perceber que ele ficou douradinho por baixo, você já desliga, tá, gente? Não deixa ele dourar por cima, porque ele já vai estar queimado. E o ideal é que você asse na grade mais alta do seu forno. Para não correr o risco de queimar por baixo. Olha só, gente, o resultado final dos biscoitinhos que derrete na boca. Gente, é uma delícia, olha. Você vê que ele começou a ficar douradinho, gente. Já está bom, tá? Eles ficam assim, ó. Estão tudo soltinho já. Olha, tudo bem assadinho. Vou colocar aqui no potinho. Olha, gente, quanto que rende essa receita. Então, gente, olha. Vou partir um aqui agora para vocês verem como que fica. Olha só. Gente, é aquela bolachinha de goma que é uma delícia. Olha só que delícia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha aí, gente, para me ajudar com a divulgação do canal. Deixa o seu like. Faz e comenta depois aí o que você achou da receitinha. se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.